Mas eu tenho certeza que até a data da competição, o pé dele vai estar bem melhor. É não, Matheus? Bem, é. A torção não foi das mais graves. Você tem certeza, Edu? Tenho sim, Matheus. Vai ser melhor pra mim e principalmente pro múltipla escolha. Eu vou lá torcer pra você também, tá? Bom, se é assim, eu acho que até o dia da competição meu pé já vai ter melhorado, sim. Bem, nesse caso, Matheus Molina é o novo representante do múltipla escolha no Intercolegial de Esportes Radicais. Galera! Galera da República! E aí, professor? Já corrigiu as provas? E eu, Peter? Eu fui muito mal. Sim, pros dois. E com exceção da Marcinha, todo mundo fez uma péssima prova. É, e eu quero saber se essa nota horrível tem a ver com aquela disputa aqui de ridícula que tá acontecendo de quarto lá em casa, né? É, é por causa disso mesmo, Raquel. Eles invadiram o nosso quarto, a gente tá no chiqueiro do quarto deles. E eles não devolvem nada nosso, nem nosso livro pra estudar. Ah, coitadinha. Quem ouve pensa que elas devolveram os nossos. É, a Marcinha só se deu bem porque ela tá com os nossos livros. Ah, com os seus não, porque eu usei o meu, tá? E vocês começaram a roubar com esse negócio de jogo, tá, seus trapaceiros? Fica na moral aí, o golpista do hidratante. Tá sem moral, tá? Olha quem fala. O garçomzinho do Gê. É, o garçomzinho do Gê. Não pode deixar que eu não vai sair com o bolo. É, o garçomzinho do Gê. Vocês já passaram dos limites. O que é isso, minha gente? Vocês ficam aí brigando, brigando e tiram zero na prova? Quero saber se vocês já pensaram como é que vão fazer pra melhorar a nota em geografia. Eu quero saber. Eu tenho uma sugestão pra resolver essa quizumba. Raquel, vamos trocar uma ideia? Então, chega aqui. Vem cá. Olha, botão. Eu quero botar na mão de botar essa. Ah, mãe, não esquece que hoje a Raquel vem aqui. Você prometeu fazer aquele bolo. Claro, filha. Imagina. Não vou esquecer. Pode deixar. Tô tão feliz que ela topou me dar aula. Assim eu me sinto mais confiante. E com ela a gente entende de verdade, sabe? Ah, filha. Que bom que você aprendeu como é gostoso estudar. Hum, bom é ter uma filha dessa, sabia? Pois fica sabendo, Florinha, que você não merece um playgame, não. Você merece vários. E eu vou juntar dinheiro e assim que puder, vou te dar um. Não, pai. Guarda pros meus 15 anos. Olha, eu quero um festão com o vaso e tudo que eu tenho direito. Ih, Florinha. Se mulher, você não ficar esperando por isso, não. Ih. Ah, meu Deus do céu. Porque você sempre sonhou em ter um baile de deputado só pra você, né? Ah, passa. Relaxa, coisa de criança. Já passou. Hum, eu lembro que você ficou chateada, sim. Mas aquele ano foi um dos anos mais difíceis das nossas vidas. Perdi tudo, lembra? Por isso que não deu pra bancar. Esquece isso, pai. Vocês estão sempre. Passou. Ah, não tem essa, não. Não tem essa, não. Peraí, peraí. Peraí, peraí. A gente conversou e temos uma proposta. Certo? Pra ver se melhora essa nota de geografia. Really? E o que vai rolar, Kitch? Já que vocês gostam tanto de games, de jogos, a gente propõe um geogame. O que você acha? Ah, o quê? Primeiro vocês vão entregar o material escolar de cada um, tá? Depois vocês vão estudar pra prova como se fosse a prova de hoje. A gente vai ter que fazer outra prova? Não. Vocês vão disputar um game, tá? Sobre a matéria da prova. E dependendo do resultado, do desempenho de vocês, eu posso até dar um pontinho na média de cada um pelo trabalho extra. Jura? Jura. César. Maneiríssimo, professor. Gente, uma segunda chance. É, mandou bem, pessoal. Eu gostei, viu? É, eu concratilei, vocês. Adorei o geogame. E, Raquel, quando é que vai ser a... O que que é? Troca? Troca dos quartos? Esse jogo não é pra isso, não, Priscila. Não, uma coisa de cada vez, entende? Agora, vocês, por favor, devolvam um livro do outro, tá? Porque tem que estudar pra amanhã pro geogame, que vai ser antes da aula. Ah, não. Raquel, é muito cedo já. Ah, tá reclamando, seu Wellington? Então fica com zero. Não, não, não. Não, não, não. Tranquilo, Arthur. A, B, papo aqui, tá? Com licença. Tá tranquilo, tá? Obrigado. Isso aí. E vocês, devolvem o nosso acordo. Olha! Não, 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 não. Olha, o Sequela nem opinou direito. Eu acho que a gente ia pensar... Qual é, Matheus? O André provocou, mereceu, cara. Eu só vim treinar. André, cheguei aqui e a gente precisa trocar uma ideia com você. Olha, galera, na boa, eu sei que o clima tá dos melhores, mas eu só vim aqui pra treinar mesmo. É justamente sobre isso que a gente quer falar. Você não vai treinar coisa nenhuma. Mira, o que que esse cara tá falando? Tô falando que a gente se reuniu e decidiu que você tá fora do centro de judô. Você não faz mais parte do grupo. O quê?